Filipe, pergunta do Adilson Martins da Rádio Tatiaia. O América vem muito bem no retorno do Campeonato Brasileiro. Quais os principais pontos que você destacaria dessa campanha recente? É verdade. Boa tarde. Graças a Deus a gente vem fazendo um bom retorno, a equipe vem crescendo. Eu acho que isso se deve também ao tempo de trabalho do Mancini. O ano passado também, quando ele chegou, demorou um pouquinho para a equipe engrenar. E quando engrenou a gente conseguiu também fazer um bom retorno. Então eu acho que o principal fator para que isso aconteça com a nossa equipe é o tempo de trabalho do Mancini. A equipe está com vários jogadores já fora do departamento médico. No começo da temporada a gente tinha muitos jogadores lá e isso atrapalha. A gente precisa ter todo mundo 100%. Mas eu acho que o principal ponto para que a equipe tenha crescido dentro do campeonato eu acho que é o trabalho do Mancini que agora está começando a surtir mais efeito ainda dentro do nosso grupo. Outra pergunta do Adilson. No domingo será um clássico que pode colocar o América em caso de vitória na rota de brigas maiores nesse campeonato brasileiro. E não simplesmente a permanência na Série A. Você concorda? Eu acho que eu concordo sim. Eu acho que uma vitória no domingo nos deixa numa situação real de buscar algo maior dentro do campeonato. Chega numa pontuação muito legal, ainda com muitos jogos pela frente. Mas nós sabemos que futebol é traiçoeiro, a gente tem que tomar cuidado com isso. Há poucas rodadas atrás a gente estava na zona de abaixamento e hoje já estamos pensando em outras coisas. Mas ao mesmo tempo temos que ter ambição, temos que olhar para cima da tabela, temos que buscar novamente hoje pela pontuação que nós temos uma vaga numa competição internacional de novo. Então é o que a gente vem buscando, mas com os pés no chão, sabendo que futebol é complicado. Se você achar que está tudo resolvido, a gente vai acabar se complicando. Pergunta do Samuel, bom encontro da InterTV Red Bull. Felipe, você já está há um tempo no América e é um jogador já identificado com o clube e com a torcida. E também pelo tempo morando em BH, já entendeu como funcionam as rivalidades locais. Como que é para você uma semana de clássico especificamente contra o Atlântico? É uma semana diferente, ainda mais que nós não temos um jogo no meio de semana por nenhuma competição. Então é uma semana diferente, uma semana que quando você sai pela cidade, geralmente as pessoas falam do clássico, falam do jogo. É um jogo gostoso de se jogar. Eu já joguei várias vezes aqui e sei da importância que tem esse clássico para a torcida americana. A importância é para nós também dentro do campeonato. Temos que encarar como um jogo diferente, mas ao mesmo tempo saber que vale os três pontos como qualquer outro jogo dentro do campeonato. Mas a atmosfera do jogo é diferente realmente e a gente está trabalhando muito forte para chegar no domingo e dar alegria para a nossa torcida. Outra pergunta do Samuel, na sua avaliação, qual deveria ser o comportamento do América no clássico? Esperar um Atlético mais ansioso pelo resultado e explorar os possíveis erros de passe deles ou ir à procura dos erros defensivos marcando até com uma linha mais alta? Eu acho que jogar da forma que a gente vem jogando. Hoje a gente tem formas de jogar, às vezes a gente marca alto, às vezes a gente baixa a linha. De acordo com o jogo, de acordo com a estratégia que o Mancini vai determinar, eu acho que a gente tem que fazer o nosso jogo. Claro que a equipe do Atlético é uma equipe qualificada, a gente sabe disso. Marcar os pontos fortes deles, mas fazer o nosso jogo. Eu acho que se a gente querer mudar a nossa característica de jogo, nós vamos ter dificuldades. Então, como a gente tem um sistema que nos dá a oportunidade de subir ou de baixar as linhas, o Mancini vai determinar a melhor estratégia para que nós possamos seguir a risca para poder vencer. Pergunta da Rosane Meirelles, do jornal O Tempo e da Rádio Super Notícia. Felipe, no clássico de domingo, segundo ela, o América chega como favorito pelo momento que vive. Já vimos várias vezes que quando uma equipe está em uma fase, como o Atlético, os clássicos costumam se entregar mais e até vencer. Como não cair nessas armadilhas para voltar a vencer o Atlético nesse campeonato brasileiro? Primeiro que eu não acredito nisso de favoritismo, não. É um clássico, é um jogo difícil, um jogo equilibrado. Duas grandes equipes aqui do estado. O Atlético vive um momento difícil, mas é uma equipe que é a atual campeã brasileira. O América vem em uma crescente nos últimos anos, isso é fato também. O América de 2019, 2020, na verdade, para cá, mudou o seu patamar em relação a enfrentar esses adversários, a gente sabe, e a gente carrega essa responsabilidade também, que a equipe do América cresceu muito. Mas não tem favorito, o Atlético vem para um jogo difícil, nós também vamos para um jogo difícil. Todos os jogos contra o Atlético foram jogos equilibrados no tempo que eu estou aqui. Então a gente sabe que vai ser um jogo complicado, difícil, mas um jogo gostoso de se jogar. Então que a gente possa aproveitar isso e cada um fazer o seu melhor, que aí no final a gente vai conseguir a vitória. Outra pergunta da Rosane. O Atlético sofreu nove gols nos últimos cinco jogos do Campeonato Brasileiro, enquanto o América marcou sete gols. A volta da confiança do ataque americano e essa fragilidade demonstrada pela defesa adversária podem pesar nesse domingo? Não, eu acredito que não. Acho que tudo isso daí fica fora das quatro linhas quando começa um clássico. Como eu disse antes, é um jogo muito diferente, um jogo difícil, um jogo onde as coisas podem mudar. A gente já viu muito em clássicos equipes que a imprensa diz que estão em situações piores, reverter a situação em cima do rival. Então está todo mundo aqui muito esperto, muito atento a isso. Ninguém aqui está achando que já ganhou jogo nenhum. A equipe do Atlético tem muita qualidade. Fico feliz pela questão do nosso ataque, está fazendo gols novamente. Todo mundo ali na frente, quando está tendo oportunidade, está fazendo os gols. Isso é bom, é importante, independente do momento do campeonato. Sempre é bom os atacantes estarem fazendo gols. Mas nós sabemos que vai ser um jogo muito parelho, um jogo difícil. E nós respeitamos muito a equipe do Atlético e vamos para a campo fazer o nosso melhor. Pergunta do Leopoldo Siqueira, da TV Alterosa. Felipe, você é um jogador que tem a confiança do Mancini e em algumas situações ele precisou de você atuando mais pelo meio. Com os reforços que chegaram, a disputa está cada vez mais acirrada em todos os setores da frente. Mas você se sente bem fazendo essa função, vindo mais de trás, caso seja necessário ainda assim? É, então a minha função sempre foi o lado do campo. E aí esse ano, o ano passado também, se eu não me engano, em alguns jogos o Mancini me utilizou por dentro ali. Na função mais que o Alê faz, ou o Benítez. Eu faço essa função, mas eu me sinto mais confortável aberto dos lados, que é a minha posição de origem. Mas o Mancini sabe que pode contar comigo nessa função, ou qualquer outra função que ele precisar. Eu sou um cara que não tem essa comigo, eu quero estar jogando, eu quero estar ajudando. E o Mancini me conhece há muitos anos, ele sabe que ele pode contar comigo em qualquer tipo de posição. Mas claro, a minha função sempre foi jogar pelos lados, então é onde eu me sinto mais confortável sempre. Outra pergunta do Leopoldo Siqueira. O América vive um bom momento, e isso tem sido demonstrado através dos últimos jogos, onde a equipe enfrentou grandes adversários e não se intimidou. O que o América deve fazer para continuar nessa crescente, começando pelo próximo final de semana, onde enfrentará um atlético que não vive um bom momento e vem sendo muito pressionado pelos torcedores? É, como eu respondi aqui antes, a mentalidade do América mudou, né? A gente sabe que quando eu cheguei aqui em 2019, a gente disputava a Série B, e eu era um outro nível de jogo e de campeonato. O América de 2020 para cá, depois daquela semifinal de Copa do Brasil, acho que mudou esse patamar, esse pensamento. E todos os jogadores que vêm para cá vêm com esse pensamento também, né? De jogar com qualquer equipe de igual para igual. Claro que a gente vai perder jogos, vai ganhar jogos, mas o enfrentamento sempre é de igual para igual, sempre entrando em campo para vencer os jogos. E em relação ao Atlético, cara, o Atlético vive um momento difícil, como a gente também estava 3, 4 rodadas atrás aí. Faz parte do futebol, a gente sabe que é assim que funciona, né? E a pressão é grande, mas a gente está bem focado no nosso trabalho, no que a gente tem que fazer, no que a gente tem que apresentar no domingo para conseguir essa vitória, que vai ser importante para a gente para o campeonato. Pergunta do Felipe Minto, da Rádio Elo Sabará e Elo Santa Luzia. Também do Marcelo Amorim, da Rádio Elo Sabará e Rádio Elo Santa Luzia. Ainda sobre essa sequência recente, o América chega para o clássico com 5 jogos invictos no brasileiro. E como se aproveitar dessa sequência e desse momento conturbado, vivido pelo rival que já foi mencionado nas outras perguntas? É verdade, a gente está vivendo um bom momento, mas está todo mundo aqui muito consciente que esse bom momento, se você não tiver concentração, não tiver entrega, ele acaba. E nós estamos querendo perdurar por muito tempo aí esse bom momento que a gente vem vivendo no campeonato brasileiro, essa sequência de jogos invictos. Mas a gente sabe que um clássico pode mudar tudo, então está todo mundo aqui muito concentrado em relação a isso. Não tem essa de melhor momento do América, pior momento do Atlético. A equipe do Atlético tem muita qualidade. Eles sabem que eles vão enfrentar uma equipe aqui também de muita qualidade, uma equipe aguerrida. Como foi bem equilibrado todos os jogos contra o Atlético esse ano, tenho certeza que vai ser mais um. E tenho certeza que nós vamos entrar bem concentrados para conseguir uma vitória, que nos deixe numa situação ainda melhor dentro do campeonato, para buscar coisas maiores, coisas grandes dentro do campeonato. E a equipe do América quer ser grande dentro do Estado, ela é grande dentro do Estado, vai ser cada vez maior ganhando os clássicos. Então a gente tem que ir para campo para vencer. Pergunta do Lucas Maia, do GE.globo. Felipe, você participou esse ano dos três clássicos comandados pelo Wagner Mancini. Foi um empate, uma derrota e, por último, uma vitória. Podemos considerar que o América, até com esses jogos, sabe como vencer o Atlético? E, na sua opinião, quais estratégias podem funcionar no domingo, considerando todos os confrontos que você já tiver? É, como eu disse, foram jogos equilibrados esse ano. Todos os jogos, por detalhes, a gente não venceu alguns, eles também. Então, e tudo com muito equilíbrio. Então, tenho certeza que esse jogo não vai ser diferente. A estratégia para o jogo, o Mancini vai definir ainda durante a semana. A gente ainda está fazendo outros tipos de trabalhos. A André não definiu a estratégia, não definiu a equipe que vai entrar em campo também. Então, a partir do momento que o Mancini definir a estratégia, nós vamos aplicá-la, como sempre a gente fez aqui. Mas o principal é o mental. Acho que está todo mundo com a cabeça bem equilibrada. Não tem oba-oba, não tem nada. Todo mundo bem concentrado para fazer um belo jogo. E tenho certeza que o Mancini vai definir a melhor estratégia para a gente poder fazer um belo jogo e vencer. Pergunta do André Stelen, do canal Dia do Coelho. Felipe, o América ainda está invicto nesse retorno do brasileiro. Mesmo faltando 15 rodadas para o fim do campeonato, vocês já acreditam que podem levar o América à próxima Copa Libertadores? Cara, eu acho que aqui a gente tem um lema, que eu falo muito em minhas entrevistas, que é o jogo a jogo. A gente está pensando no domingo, depois a gente vai pensar no outro final de semana. E aí com as vitórias, com os êxitos, a gente vai conseguindo subir na tabela e buscar coisas maiores. Eu acho que o principal objetivo nosso hoje é os 45 pontos. E depois disso a gente vai buscar algo maior realmente dentro do campeonato. Eu acho que tem que ser um passinho de cada vez. O futebol é muito traiçoeiro. Como a gente falou há 4 ou 5 rodadas atrás, a gente estava falando de rebaixamento. Hoje já estamos falando de Libertadores. Então é pés no chão, mas nós temos condições, temos qualidade para buscar coisa grande dentro do campeonato. Para fechar, Zevedo, uma outra pergunta do André. Nesse ano vocês encerraram um tabu de 6 anos sem vencer o Atlético. E nesse domingo vocês podem encerrar outro tabu. Já que são 20 anos que o América não consegue vencer o rival duas vezes seguidas. Esse fator dá uma vontade a mais em vocês para vencer o Clássico? É Clássico que a gente sempre quer ganhar, independente de tabu. Mas ele é feito para ser quebrado. Por detalhes a gente não terminou esse tabu da vitória dentro da Libertadores. Por um erro de arbitragem a gente não conseguiu uma vitória lá no Mineirão. Mas faz parte. E agora tem esse outro tabu que você está me falando que eu não sabia. E vamos buscar. Buscar uma vitória que é importante por vários fatores e a gente consegue mais um tabu aí. Que é importante. É importante esse grupo fazer sempre história. Eu estou aqui desde 2019 e graças a Deus sempre colocando coisas grandes dentro do América aqui. E aí temos mais uma oportunidade. Então é focar, trabalhar pra caramba durante a semana. e chegar firme no domingo e conseguir os três pontos.